Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Rocket League E não se esqueça de se inscrever no canal pessoal e deixar aquele like se você também gostar desse vídeo Se quiser mais Rocket League, tá bom gente? Então vamos lá, vai ser uma partida... Ah sim, uma partida mais para diversão mesmo, não sei se a gente vai bem ou não Mas não é ranked, tá? Eu vou zoar um pouquinho nesse modo Mas vamos brincar um pouquinho, né? Vamos ver como que eu vou tá Opa, já tem um poderzinho da hora aqui, mano, eu só tenho que tá bem posicionado Vai Ai, caraca Vai bolinha, fica na frente, toma Sai, fio Mas é uma zoiguinha, pessoal, eu tô mudando um pouquinho o jeito da facecam Na verdade eu só vou testar nessa partida, talvez eu teste em outras também Aí vocês me passam feedback, como vocês acham, se ficou melhor pra visão e tudo mais Não sei se vocês vão gostar, tem alguns youtubers que usam dessa maneira Eu tava visualizando as imagens, dar um pouquinho mais de visão Então eu optei por testar Tem um arpão, hein? Olha o arpão Vai, pessoal, dá um totó nessa bola, mano Caraca, é difícil dar um totó assim? Vai Ah, foi muito perto, não era Mas tá bom, vai Opa, não, você vai me explodir não, meu filho Aí eu vou marcar gol contra, eu não acredito Pega o boost aqui, vai Aí o cara pegou Eu tô sem, não consigo Ah, mas eu consigo fazer isso aqui, ó Deixa eu pegar aqui o boost, vai Eita, ceguinho, vai Opa, pessoal, manda assim mesmo, que eu quero voar um pouquinho Ah, foi errado Vamos voltar pra defesa Se pintar alguma coisa legal, eu uso Eu não gosto disso aqui não, mas vamos lá Vamos pra cá Quem, o que que os caras pegou ali? Não entendi Pegar aqui Vamos deixar eles brincando lá Não, não bogue, não passei isso comigo Não, não acredito que eu vou marcar a conta Toma o pé na cara Ah, eu tava Eu tava ainda com o boost, porque não foi Opa, tem mais um soquinho aqui da hora, hein Se a bola ficar no jeito que eu gosto Ah, não foi Não foi dessa vez Vamos lá, maninho Ajeita essa bola pra mim aqui Que eu quero marcar um gol, hein Vamos lá Aê, mano Eu pensei que não ia entrar Até deu uma gerada nesse negócio Essa partida até que é da horinha É engraçado jogar assim Mas, nossa, mas dá um trabalho, gente Meu Deus do céu Bom, pra quem não sabe Eu tô vindo no evento agora Então eu tô só o pó da rabiola Então não repara a roupa que eu tô Não repara a minha cara de cansado Essa cara não dá pra trocar mesmo Fazer o quê? Ai, caraca Essa bola é uma quicada ali Rasteirinho que matou, mano Ah, o cara tá ali, mano Vai Ah, eu até pensei que eu ia dar uma olhada nele É bom que isso aqui eu volto na defesa rapidinho Vai Eu odeio esse negócio Não, 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 não Tira Nossa, mano Ainda bem que o cara deu um pé ali na bola Não Não faça isso comigo, não Eu tô com esse furacão aqui Que eu não sei pra que serve É muito inútil isso aqui Vou usar isso aqui Ah Porcaria Vou voltar aqui pra ver o que dá pra fazer Ah, sai da frente, mano Eu vou deixar esse Nossa Mal estar deu agora Então vou ver esse jeguinho aqui Talvez seja útil pra mim Opa Não bate em mim assim não, meu filho Não Nossa Nossa, que bagunça aqui, mano Que bagunça Vai, marca gol aí, gente Tem só 12 de boost Puxa aí Olha o nome do cara Vamos postar o carro aqui Foi mal Foi mal Pelo menos meu time é o Laranjinha É, o cara marcou contra Apesar que não se estrogou contra aqui Sempre é o último que tocou do time adversário Será que vai? Vou deixar ele ir Vai marcar Vai Ah, eu passei direto Não acredito Nossa, mano Eu não sei o que eu fiz aqui, mano Mas Não Vai sair Ai, caraca Eu odeio isso aqui Ah, delícia Vamos lá, vai Ah, me troca mesmo aqui Não Ah, eu vou ficar aqui no gol Vai, gente Lança essa bola aqui pra mim Vai Eu não vou deixar, não Vai Ah, mano Ainda ficou no carro, mano Ainda ficou no carro, mano Eu tentei, ó O que aconteceu ali, ó Ah, e ainda tava com espinho, mano Nossa Vai fazer o que, né? 3, 1 Vamos lá O certo seria um segundo ficar Não, fião Sai daí Ai, meu Deus Eu tenho que ficar na defesa mesmo Olha o cara Foi embora Pra que, mano? Fica na defesa Não acredito que a gente vai perder esse jogo, mano Ó Não tem ninguém aqui, ó Vai ser eu, vai Vai lá pra ataque vocês Seus fominha Vamos ver se dá pra me pegar alguma coisa aqui também Ai, o cara atirou na hora Eu não acredito Não, vou deixar marcar, não Nossa, me explodiu, mano Mas a gente ganhou Mas a gente ganhou Isso que é o que importa, mano Vamos colocar o carrinho de pé assim? Não, vou colocar de frente Vamos ver se eu consigo Ih, não consigo não Ah, consegui Quase consegui, vai Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Então, pessoal A partida é bem curtinha Mas eu vou fazer mais um Olha o ping do cara, mano Mano, só eu que tô com o ping baixo Dezesseis É por isso que tá batendo um com o outro ali toda hora Mas eu vou pegar mais uma partida aqui Pro vídeo não ficar curtinho Então já vai deixando aquele like, pessoal Já pega aquela pipoca E vamos lá pra segunda parte Só para uma nova partida Não sei se a gente vai ganhar Mas vamos lá Beleza? Então aguarde aí Bom, pessoal Voltamos aí pra segunda partida E vamos ver como vai ser Não foi ninguém Não tá precisando que ia Meu Deus O pessoal é doido Eu tô com isso aqui, mas Não Nossa, mano Esse poder É um É um saquinho jogar com esse poder aqui Mano, sabia? Vai, vai Vai, marca Ah, quase Nossa Eu odeio isso Sem brincadeira Que ódio Não sei porque eu jogo essa partida Sem brincadeira Sem brincadeira Às vezes dá É chato, mano Vai, marca Não Ah, eu não saltei Nossa, aí Eu tomei outro pé na cara aqui, ó Eu odeio isso Sem brincadeira Vai, marca Aê Marcando na cagada aqui Mas marcamos Nossa Que bagunça, mano Eu não sei porque eu jogo isso aqui Eu não sei porque eu jogo essas partidas assim Com esses poder, mano Sem brincadeira Eu acho da hora Mas às vezes é É chato Ai, mano Meus rages aqui é fogo, né Fazer o quê? Mas também Eu to jogando num dia Que eu to só o pó da rabiola Com certeza esse vídeo Não vai no mesmo dia Que eu to Jogando, é claro, né Mas É as programação aí Não, alguém vai usar alguma coisa Toma Não bate em mim Fico travado aqui, mano Vou ficar na defesa Lembrando, pessoal Que eu mudei um pouquinho O jeito da facecam Aqui Apenas pra testar Olha, se eu tivesse ido Eu acho que eu marcava, hein Não Tirei Nossa, ainda bem que eu usei Esse poderzinho aqui, mano Salvou a pátria agora, hein Ah, mas eu vou bater em alguém aqui Vou usar esse pezinho aqui Pra tirar alguém Não Deixa o menino marcar gol Essa foi da hora, mano Olha o cara levando a bola Olha lá o time levando O cara ia tentar tirar Eu ia ter um pé na cara Agora eu descontei o pé na cara Que os caras me dão Nossa, que raiva Que dá, mano Vamos lá Epa Vem, vem, vem Ah, não dá Deixa eu ver se dá pra fazer o quê Ai, não deu Era pra ter ficado Eu gosto desse arpão Apenas pra tirar Mais ou menos, né Tira mais ou menos Não sei Vai pra lá Eu tô sem boost, mano Pega um boost aqui Que eu tô com Ah, mas o time Marcou mais um Aí sim Eu tava com o espinho, mano Boa Vamos lá Vamos lá Mais uma Tá 3 a 0 Não, 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 não Não Eu sou muito cego, meu Não consigo fazer nada Só fui voltando aqui O problema foi todo mundo, mano Eu tenho mania Se eu fico atrás Eu fico na defesa Mas aqui, mano Você tá jogando com outras pessoas, né Igual aqui, ó Tô atrás Eu vou ficar na defesa Quer ver? Os outros vai, ó Apaguei, ó Vou na defesa Apesar que eu não sei Se eu vou fazer alguma coisa aqui, ó Ó Não devo fazer nada Dá pra me trocar ali, hein Deixa eu ver Deixa eu ver com quem eu vou Legal que dá pra trocar de longe, né Deixa os caras Deixa os caras Quando bem desesperar Estou rascado Pronto Pronto, vai Marca esse gol, mano Marca o gol Aí, mano Aí Como eu toquei com ele Deu ajuda Olha que ajuda Foi bom Foi bom Foi bom Ó Ficar na defesa de novo Agora vai Agora vai pra frente Vocês dois Agora não vai ninguém Que sacanagem Eu que Ah, eu fui muito Opa Eu tô com um da hora aqui, mano Vai, marca Ah, marcou Não sei nem usar Daria pra roubar o gol dele, né Pra chegar mais perto Não fazendo nada Só tô auxiliando a defesa Só isso Nessa partida Deixa os caras Marcar os kills dele Aqui é Pra mim é só Vou ficar em segundo Nossa, eu bosbeiei aqui, hein Dá uns capote feio aqui Tira Não Voa todo mundo Vai Voa todo mundo Ai, não Eu tô Vamos ver o que vai vir aqui Pra mim Vamos ver um pé na cara Aqui, ó Toma Vai, bloguinha Soba aqui pra mim Vai Ai, que cor Vou voltar Entra Entra devagarinho Não, o cara roubou meu gol Que safado, mano O cara roubou meu gol, mano Mas eu acho que o cara ia pegar Eu acho que não entrasse Não, o cara roubou meu gol, mano Olha que safado Eu escrevi aqui, gadrão Não, deixa Vamos lá, vai Sobe Ah, eu tava sem boost Voltar pra cá Vamos ver o que vai dar pra fazer Esse lugar Cargadão de gol Só porque ia marcar um golzinho Mano Que sofrimento Agora vou explodir meio mundo também Vai Sai da frente O que? Não morreu? Como assim? Vai Corre Vai marcar mesmo? Já era Ganhamos Nossa, que gadrão Eu vou ficar aqui, ó Pronto Esse cara roubou meu gol, mano Só porque ia marcar um gol, mano Merda Tá bom Mas foi como? É o meu ponto Merda Só porque ia marcar um gol Pelo menos dessa vida Então é isso aí, gente Valeu por ter assistido o vídeo até aqui Não esqueça de clicar no botãozinho de gostei Se inscrever no canal pra mais conteúdo Até o próximo vídeo E fui